E aí, estamos aqui em Amsterdã ainda, no centro da Amsterdã, bem no centro mesmo. Aqui é um monumento da Segunda Guerra Mundial, porque a gente está praticamente nos pontos muito complicados na Segunda Guerra Mundial. Essa área aqui teve muito tiroteio na época, morreu muita gente, bem onde eu estou aqui, na Segunda Guerra Mundial. Porque os alemães, quando entrou, começaram a matar os judeus, e essa história aí todo mundo já conhece, mas esse local aqui tem muita gente que morreu aqui, teve um grande tiroteio aqui. E ali é a casa do rei, aquela casinha pequenininha, que é até difícil de ver, aqueles andares ali, é uma das casas do rei, mas vamos lá. A galera aqui, em Amsterdã, é uma galera, você pergunta, as pessoas respondem na boa, tranquilo, muito gentil, são pessoas bonitas, assim, são, ah aqui ó, ela pode falar. Fala aí. Pessoas bonitas, bem elegantes e simpaticas. Boa vibe. Não sei se é a maconha, mas outra coisa que é boa. É, por quê? Por que que ela falou isso que é a maconha? Porque a maconha aqui na Holanda, principalmente aqui na Amsterdã, é liberado. Logicamente tem alguns pontos que você pega, compra, fuma, então você entra aqui nos bares aqui e pode fumar, normal, então aqui é realmente liberado por lei a maconha, entendeu? E você tem alguns pontos que você pode fumar também. Agora é o seguinte, não pode fumar na rua, mas tem gente que fuma, essa daqui tá doidona já, já cheirou um monte já, já tá dando até dor de cabeça, então não pode fumar fora, mas tem gente que quebra a lei, quebra as regras e fuma na rua, mas não pode. Então por quê? Porque como... Então, tem alguns lugares que você pode comprar maconha, lembrando que tem um desenhinho na maconha assim, no pacotinho, que tem um positivo e um negativo, o que significa aí que tem uma maconha que dá um vape, e tem uns que deixa você meio relax, entendeu? Deixa você meio, meio no sono aí. Então, tem alguns pontos aqui que você pode fumar, essa aqui não pode ter uma comida que ela já fará pra comer, é sempre assim, entendeu? Ela tá chamando pra gastar dinheiro pra comer. Mas, independente disso, a gente volta pra maconha aí, como aqui, é tudo liberado, o casamento gay, você que é gay aí no Brasil, quer vir casar, aqui é tudo liberado, não tem discriminação, não tem nada não. É tudo... Aqui você pode falar, sapatão pode casar com sapatão, gay pode casar com gay, tá tudo liberado. Maconha também, aqui é um país bem liberado. Mesmo assim, o povo é bem sossegado aqui, o povo você não vê loucão aí na rua, ficando doidão, você não vê nada disso. Você vê um povo bem tranquilo, todo mundo respeita todo mundo. e se você quiser perguntar alguma coisa pras pessoas, as pessoas respeitam, é fácil, a comunicação, se você falar um pouquinho de inglês aqui, você se dá bem, tem gente que fala bem, fala espanhol também. E a comida é boa, as pessoas são ótimas, e eu tô no meu primeiro dia, vou poder falar mais no segundo, terceiro dia aí que eu tiver e ter uma opinião melhor ainda. aqui em Amsterdã, tá bom? É isso aí. Cultura não é amadora gay não, viu? É isso aí. A gente se vê aí no Brasil. Goodbye!